Esse animal apresenta sinais de fotossensibilização. Então, animais que apresentam aqui crostas na região da orelha, que a gente consegue observar, a face e o corpo dela todo cheio de áreas de alopécia. Ela também tinha ali algumas lesões poectoparasitas. E a gente consegue observar que esse animal tem regiões sem pelo, regiões de ferida, que pode se abrir e predispor à miíase. Esses animais, como são criados em regime extensivo, são animais criados soltos, é um animal jovem, animal ainda que não tem um ano de idade, animal que tem em torno de 9, 10 meses. Ele está começando a cair os dentes para ver a troca dos dentes das pinças. Começou a cair uma pinça, um animal que tem uns 10 meses de idade. Ele vai... e são os animais mais predispostos à fotossensibilização. Nessa propriedade, a gente não tem uma grande quantidade de capim braquiária, que é um dos fatores aí, quando mal manejados, é um dos fatores predisponentes a essa enfermidade. Entretanto, a gente tem alguns pastos e tem outras plantas também que causam fotossensibilização secundária. Então, para o tratamento, não existe tratamento específico. Esse animal vai ser retirado do sol e aí entrar com o tratamento de suporte. Então, as feridas, a gente vai passar o spray para evitar as miíases. Se tiver miíase, a gente vai retirar as larvas e fazer todo o tratamento paliativo. Esse animal, ele apresenta aí sinais também de fotossensibilização. Então, a gente observa aqui, nesse local onde o animal tem a pele clara, ele também tem uma miíase secundária a esses ferimentos. A gente consegue observar a pele aqui, ele trema, pele avermelhada, regiões aqui de alopécia, nessa região. A gente também observa aqui, os pelos, ele está se arrancando com facilidade, essa lã, tá, tá, se aproximando aqui. E esse animal, secundariamente, teve uma miíase. Então, assim que observados os primeiros sinais da fotossensibilização, é importante entrar com o tratamento para evitar essas infecções, né, no caso, essa infestação por moscas secundariamente. Entre os fatores mais importantes aí na predisposição à fotossensibilização no Brasil, a gente tem a pastagem de braquiária. Então, aqui a gente tem uma pastagem de braquiária e algumas raças que possuem aí a coloração aí com áreas sem pelo, com coloração clara e a pele clara também. Então, esses animais, nesses cruzamentos que a gente tem no Brasil, a gente tem muita predisposição. A braquiária, como a gente tem aqui, né, alguns capins com esse excesso aqui de palhada, então, essa palhada, ela facilita aqui a disseminação desse fungo. Então, temos aqui a época chuvosa, né, a época do verão e esse excesso aqui de palhada. O animal, ele só vai comer a parte aqui mais importante, né, a parte menos fibrosa. Entretanto, né, quando ele ingere, ele acaba ingerindo, né, o fungo, fitomices, chartaro, ou mesmo as saponinas que contém aqui na braquiária. E aí, quando ele está exposto ao sol, vai liberar essas substâncias, né, fotodinâmicas que vão se acumular na pele do animal. Como a gente já viu, né, tem diversas causas que podem causar, né, causas que podem levar à fotossensibilização e a gente tem que tentar controlar. Uma das formas de controle é manter o pasto, né, sempre com o mínimo de palhada possível. Então, a gente vai fazer a rotação de pastagem, o manejo adequado do pasto e sempre que possível excluir, né, alguns animais, descartar animais que têm aí a propensão a ter fotossensibilização, que pode ser aí fotossensibilização secundária e genética causada por acúmulos de pigmentos proteicos, como a filoeritrina, que pode se acumular aí e causar problemas. Ou outras porfirinas que são de ordem genética. Para tratamento, a gente tem o tratamento mais, a forma mais fácil de tratar, né, que é tirar a causa. Se a gente está com problemas aí de substância fotodinâmica, a gente vai ter que tirar o animal do pasto. Então, o primeiro ponto é retirar esses animais do pasto, deixar o animal confinado, receber alimento no coxo e observar qual que foi a causa. Se foi planta tóxica, se foi a própria braquiária ou se foi os fatores aí, de fatores genéticos. Então, a gente tem que tentar descobrir a causa, separar o animal e pode ser dado ou não hepatoprotetores. Mas, muitas vezes, somente retirar o animal do sol já é o suficiente para resolver o problema. Então, muitas vezes, o tratamento, o animal aí com 3, 4 dias, ele retorna aí a o que era normal. E, normalmente, a gente vai selecionando os animais que apresentaram a fotossensibilização para tentar aí descartar do rebanho e controlar a enfermidade. Ei, médico veterinário! Esse é apenas um conteúdo de alguma das aulas que você encontra dentro do aplicativo Vete Profissional. Baixe agora e se surpreenda com muito mais! e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.